Bom dia, senhores e senhores vereadores, bom dia ouvintes da Rádio Nativa FM, bom dia também a todos que nos assistem através da tvfoma.net. Vamos dar início à 18ª sessão ordinária do 2º período da 1ª sessão legislativa da 13ª legislatura. Senhores e senhores vereadores, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade tabuleiro norte, vamos dar início aos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. O Filho de Milen das Marches Pláxidas O Filho de Milen das Marches Pláxidas Música 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 Joana Dark de Lima Na localidade Na creche Joana Dark de Lima na localidade de Sussuarana Aqui está errado Fazer essa ratificação aqui Crest Não foi na creche, foi na residência Lá Da residência seu do dela Localidade de Sussuarana Aqui está Campos Velho e Sussuarana Deixe o município cumprindo o calendário de reuniões Itinerantes estabelecida por força Da resolução nº 003 Barra 2007 de 11 de maio De 2007 Compareceram as vereadoras Francisco das Chagas Maia Moreira Lindalva Batista Linhares E os vereadores Francisco Hilario de Oliveira Francisco Marcelone da Silva, João Antônio Viana José Garibaldi Guerreiro Freire José Marcondes Andrade Nauriz Gadeira de Almeida e Rafael Maia Barros Na presidência dos trabalhos O vereador presidente Nauriz Gadeira de Almeida Secretariado pela primeira secretária da mesa de diretora Vereadora Lindalva Batista Linhares Os trabalhos foram abertos com número legal Conforme estabelece o artigo 139 do Regimento Interno Foi dado início ao pequeno expediente Com duração de uma hora Iniciando com a leitura pelo vereador Francisco Marcelone Primeiro vice-presidente Da ata da segunda sessão extraordinária Do segundo período da primeira sessão legislativa Da 13ª legislatura Realizada no dia 26 de novembro de 2009 Sendo aprovada sem ratificações Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias Substitutivo ao projeto de lei nº 020-2009 Oriundo o Poder Executivo Municipal Dispondo sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário Demutrando o município de Itabuleiro do Norte e das outras providências Ofício nº 417-2009 Da Secretaria de Administração Recebido da Secretaria de Administração Comunicando sanção das leis municipais nº 1051, 1052 e 1053 Ofício nº 419 Recebido da Secretaria de Administração Encaminhando a documentação comprobatória de receita e despesa Inclusive balancete Referente ao mês de outubro de 2009 Correspondência recebida do TCM Do Juiz Eleitoral desta cidade Da Defensoria Pública Da Diretoria Executiva do FNAS Da Caixa Econômica Federal E da Secretaria Executiva do FNS Indicação nº 013-2009 Da Vereadora Lindalva Linhares Solicitando a instalação de um telefone público Na comunidade de Sussuarana Indicação nº 011-2009 Do Vereador João Viana Solicitando o serviço de terraplanagem Da estrada vicinal Que liga a comunidade de Canta Galo A Vila Sede Do Distrito de Olho da Água da Bica Indicação nº 012-2009 Do Vereador João Viana Solicitando o serviço de terraplanagem Na estrada vicinal Que liga as comunidades de Sussuarana E Pato dos Carias Indicação nº 013-2009 Do Vereador João Viana Solicitando o serviço de terraplanagem Da estrada vicinal Da comunidade de Barro Vermelho Deste município Parecer nº 035-2009 Da Comissão de Legislação Justiça e Cidadania Em razão do projeto De decreto legislativo nº 002-2009 Parecer nº 036-2009 Da Comissão de Legislação Justiça e Cidadania Em razão do projeto De lei nº 031-2009 Parecer nº 037-2009 Da Comissão de Legislação Justiça e Cidadania Em razão do projeto De lei nº 028-2009 Parecer nº 017-2009 Da Comissão de Orçamento Finanças e Controle Fiscalização Em razão do projeto De lei nº 031-2009 Parecer nº 002-2009 Da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Transporte E Meio Ambiente Em razão do projeto De lei nº 028-2009 Ofício nº 060-061-062-063-064-2009 Encaminhados desta casa Respectivamente ao prefeito Municipal e ao promotor De justiça e ao defensor Público e à Procuradoria Regional Do Trabalho de Limoeiro do Norte Continuando, o senhor Presidente informou que na forma Do artigo 27 da lei Orgânica do município Combinado com o artigo 147 Do Regimento Interno E a resolução nº 003-2007 Estava reservado espaço Aos cidadãos e representantes De entidades para uso Da Tribuna Livre E estava inscrito Como pessoa jurídica A senhora Raimunda Sinésio Sampaio da Silva Representando a Associação Comunitária de Sussuarana E como pessoa física A senhora professora Karine Keila Queiroz Sendo concedida a palavra Aos inscritos Em seguida o senhor Presidente informou Que conforme estabelece O inciso 2 do artigo 2 Da resolução nº 003-2007 Não havendo presença De nenhum representante Do Poder Executivo No espaço reservado Ao grande expediente Na forma do artigo 140 Do Regimento Interno O senhor presidente informou Que estavam inscritos Vereadores Garibaldi Guerreiro Francisca das Chagas Moreira Francisco Marçoloni Lindalva Linhares Marcondes Andrade João Viana Francisco Hilario E Rafael Maia Que usaram a palavra Na sequência o senhor presidente Informou Que teria início A ordem do dia Solicitando do vereador Francisco Marçoloni Primeiro vice-presidente Efetuar a leitura Do edital de publicidade Constante da seguinte pauta A única discussão E votação Do projeto de lei Decreto Legislativo Nº 002-2009 De autoria Do vereador Rafael Barro Que dispõe Sobre a criação Do título De vereador Emérito Do município De Tabuleiro Do Norte E a ex-vereadores B Segunda discussão E votação Do projeto de lei Nº 026-2009 Oriundo do Poder Executivo Municipal Que dispõe Sobre a criação Do arquivo Público Municipal Institui a comissão Municipal De arquivo E da outras providências C Primeira discussão E votação Do projeto de lei Nº 028-2009 Oriundo do Poder Executivo Municipal Que autoriza o prefeito Municipal A efetuar Doação de terreno Pertencente ao município De Tabuleiro Do Norte Para fins que indica D Primeira discussão E votação Do projeto de lei Nº 031-2009 Oriundo do Poder Executivo Municipal Que dispõe Sobre a concessão De abonos Aos profissionais Do magistério E da outras providências Continuando Senhor Presidente Cumprindo O que estabelece O inciso Primeiro Do artigo 156 Do regimento Interno Solicitou Da primeira secretária Vereadora Lindalva Linhares Efetuar a verificação De coro Sendo informado Que estava presente Em plenário Os vereadores Naurides Gadeira Marcondes Andrade João Viana Francisco Hilário Rafael Barros Francisco Marçoloni Francisca das Chagas Moreira Lindalva Linhares E Garibaldi Guerreiro Em seguida Aberto os debates A palavra foi concedida Aos senhores vereadores Silenciando-se Os debates O senhor presidente Colocou em votação As matérias Constantes Da ordem Do dia Desta sessão Com os seguintes Resultados Única Discussão Em votação Do parecer Nº 035-2009 Da comissão De legislação Justiça Cidadania Em razão Do projeto De decreto Legislativo Nº 002-2009 Com emendas Aos artigos 1 e 2 Sendo aprovado Por unanimidade Dos vereadores Presentes B Única discussão E votação Do projeto De decreto Legislativo Por unanimidade Dos senhores Presentes C Segunda discussão E votação Do projeto De lei Nº 027-2009 Que dispõe Sobre a criação Do arquivo Público Municipal Institui A comissão Municipal De arquivo E da outras Providências Inseridas Emendas Sendo aprovado Por unanimidade Dos senhores Vereadores Presentes D Primeira discussão E votação Do projeto De lei 031 Que dispõe Sobre a concessão De abonos Aos profissionais Do magistério E da outras Providências Sendo aprovado Por unanimidade Dos vereadores Presentes É Marcones Marcones Andrade Garibaldi Guerreiro Encerrando as Explicações Pessoais O presidente Naurides Agradeceu A presença De todos E ao senhor José Rebouço Da Silva Pela liberação De sua residência Para a realização Desta sessão Nada mais Havendo a tratar O senhor Presidente Invocando a proteção De Deus E em nome Da comunidade Encerrou a presente Sessão E para constar Se lavrou-se A presente E ata Que lida Posta em discussão Vai assinada Pelo presidente Secretário E demais Vereadores Senhores e senhores Vereadores A ata Da 17ª Sessão Ordinária Do segundo Período Está em discussão Conforme pedido De retificação A ata Já foi retificada Com a localidade Correta Que é da Itinerante Do dia 27 Foi realizada Na localidade De Sussuaranda Na residência José Rebouças De Lima Da Silva José Rebouças Da Silva Não havendo Mais nenhum Pedido de retificação De acordo Com o artigo 137 Do nosso regimento Declaro A ata Aprovada Senhores e senhores vereadores Conforme determinam Os incisos 1 e 2 Do artigo 163 Do nosso regimento Solicito Do vereador Francisco Marcelo Lindo da Silva Primeiro vice-presidente Desta casa Proceder A leitura Das matérias Do expediente Ofício Circular Número 006 Barra 2009 Sr. Sr. Nauriz Gadeiro de Almeida Presidente da Câmara Municipal Sr. Presidente Compreendo o artigo 2º da lei Número 9.452 Barra 97 De 20 de março de 97 Repassamos A vossa senhoria Os valores Da receita Referente ao mês Abaixo relacionado E solicitamos A devida Exposição Em franelógrafo Na É É Recurso Referente A outubro De 2009 Valor 2.199.044 R$ 79 Na oportunidade Expressamos Nossa Preço E consideração Atenciosamente Raimundo Dinardo da Silva Maior Prefeito Municipal Ofício Número 156 Referente Procedimento Administrativo Senhor Presidente Da Câmara De Tabuleiro Do Norte Naurice Gadeira De Almeida Senhor Presidente Da Câmara Municipal Ao tempo Que Cumprimentamos Vossa Excelência O Ministério Público Do Estado Do Ceará Através Do promotor De Justiça Infra Vem requisitar De vossa Senhoria No prazo De 5 dias Que vem Cópia Da lei Municipal Número 861 Barra 2006 A ocasião É propícia Para render Vossa De estima E admiração Atenciosamente Plínio Augusto Almeida Pereira Promotor De Justiça Ofício Número 134 Barra 2009 Sindicato Servidores Públicos Municipais Senhor Presidente Vemos por Meio Dei solicitar O espaço Destinado A entidades Para a senhora Irineiro Olímpico De Souza Representar O SINCEP No dia 4 De dezembro De 2009 Na oportunidade Falará Sobre o seguinte Assunto Proposta De emenda Lei Orgânica Sem mais Para o momento Enviamos Nossas considerações Sindicais Atenciosamente Irineiro Olímpico De Souza Presidente Do SINCEP Ofício Número 135 Barra 2009 Sindicato Servidores Públicos Municipais Senhor Presidente O SINCEP Sindicato Servidores Públicos Municipais Tabuleiro Do Norte No uso De suas Servidores Deportamento Da união União Pagos Pagos Aos Municípios Município De Tabuleiro Do Norte Valor Total favorecido 1 milhão 164 mil 930 reais 58 centavos Total do município 14 milhões 631 mil 352 reais 39 centavos Ofício Ofício Circular Número 13 A V. Ex. Presidente Da Câmara Municipal Tabuleiro Do Norte Senhor Presidente Em cumprimento Que determina A lei 9452 De 20 de março De 1997 Comunicando A transferência De recursos Destinados A manutenção Dos serviços De ação Continuada Conforme a Baixa Excriminada Valor 5 mil 25 reais Ministério Da Educação É De acordo Com a legislação Vigente Informando Liberações De recursos Financeiros Destinados A garantir A execução De programas Do Fundo Nacional Desenvolvimento Da Educação Conforme a Baixa PNAEM Médio 88 reais PNAEC Cresce 2.437 reais 60 centavos PNAF Fundamental 18.405 reais 20 centavos PNAF EP Pré-escola 3.291 reais 20 centavos PNAE EJA 761 reais 20 centavos Emenda ao substitutivo Da lei Número 020 Barra 2009 De 6 de agosto De 2009 Acrescenta o parágrafo Único ao inciso 6º Do artigo 2º Do substitutivo Ao projeto de lei Número 020 Barra 2009 Da outras providências O vereador José Garibaldi Guerreiro Freire Que este subscreve Com assento Nesta casa Legislativa Nos termos Do artigo 9 e 8 Parágrafo único Do regimento Interno Propõe a seguinte Emenda ao substitutivo Projeto de lei Em epígrafe Artigo 1º Ao inciso 6º Do artigo 2º Do substitutivo Ao projeto de lei Número 020 Barra 2009 De 6 de agosto De 2009 Será acrescido O seguinte parágrafo Parágrafo único O DETRAN E a CPRV Só poderão Fiscalizar Dentro da sede Urbana do município Com a devida Autorização Do chefe Do poder Executivo Municipal Sala das sessões Da Câmara Municipal De Tabuleiro do Norte Em 27 de novembro De 2009 José Garibaldi Guerreiro Freire Vereador PPS Justificativa Senhor Presidente Da Câmara Senhoras e senhores Vereadores Encaminhando Para apreciação De vossas excelências Apresenta Proposta de emenda Ao substitutivo Ao projeto de lei Número 020 Barra 2009 De 6 de agosto De 2009 Que dispõe Sobre a criação Do departamento Municipal De trânsito De MUTRAN E da outras providências A proposta Ora apresentada Tem por objetivo Primordial Impedir que outros Órgãos de fiscalização De trânsito Como o DETRAN CPRV Continue atuando Indiscriminadamente Nos nossos condutores De veículos Na ânsia única De arrecadar Recursos financeiros Muitas vezes Às custos do suor E sofrimento Dos nossos munícipes Assim Assim Essa fiscalização Ficaria a cargo De MUTRAN Órgão que ora Se cria Evitando-se assim O cometimento De abusos Por parte De agências De trânsito Indiferente À realidade Da nossa comunidade Ciente do acolhimento Desta emenda Por parte Deste plenário Subscrevo-me Muito atenciosamente José Garibaldi Guerreiro Freire Vereador PPS Emenda Substitutiva Ao Projeto De Lei Nº 020 Barra 2009 De 6 de agosto 2009 Suprime O inciso Décimo Do artigo Segundo Substitutiva Ao Projeto De Lei Nº 020 Barra 2009 Da outra providência Vereador José Garibaldi Guerreiro Freire Que este Subscreve Com assento Nesta Casa Legislativa Nos termos Do artigo 98 Parágrafo Único Do regimento Interno Propõe a Seguinte Emenda Substitutiva Ao Projeto De Lei Em epígrafe Artigo Primeiro Fica Suprimido O inciso Décimo Do substitutivo Ao Projeto De Lei Nº 020 Barra 2009 De 6 de agosto De 2009 Sala das Seções Da Câmara Municipal De Tabuleiro Do Norte Em 27 de novembro De 2009 Vereador José Garibaldi Guerreiro Freire Justificativa Senhor Presidente Da Câmara Senhoras e Senhores Vereadores Encaminhamos Para apreciação De Vossas Excelências A presente Proposta De emenda Ao substitutivo Ao Projeto De Lei Nº 020 Barra 2009 De 6 de agosto De 2009 Que dispõe Sobre a criação Do Departamento Municipal De Trânsito Demutran E da Outras Providências A presente emenda Tem por objetivo Suprimir Dispositivos Do texto original Do substitutivo Que prevê A cobrança Pelo uso De estabelecimento Nas vias públicas De nossa cidade Condição Que consideramos Desproporcional E descabida Para a realidade Do nosso município Esse dispositivo Visa Unicamente A arrecadação De recursos Também As duras penas Dos nossos munícipes Que já arcam Com uma carga Tributária E um custo De vida Que não é Dos mais fáceis Ciente também Do acolhimento Da matéria Por parte Deste Egresso Plenário Subscrevo Muito atenciosamente José Garibaldi Guerreiro Freire Vereador PPS Processo Número 030 Barra 2009 Relator Vereador Rafael Maia Barra Assunto Substitutivo Ao projeto De emenda A lei orgânica Número 001 Barra 2009 Parecer Número 038 Barra 2009 Versos Presentes Altos Sobre o projeto Substitutivo Do projeto De emenda Da lei orgânica Número 001 Barra 2009 De 11 de março De 2009 Oriundo Poder Executivo Municipal Que revoga A linha B Do inciso 8 Do artigo 44 E o inciso 8 Do artigo 104 E altera a redação Do inciso 5 E 7 Do artigo 102 E o caputo Do inciso 7 Do artigo 104 Todos da lei orgânica Do município De Tabuleiro do Norte A matéria Encontra-se tramitando Nesta casa Desde o dia 13 de março De 2009 Quando teve a leitura Do projeto proferido No plenário Desta casa legislativa Na sessão ordinária Realizada naquela Mesma data E a leitura E a transmissão Substitutiva A partir da sessão Ordinária Do dia 9 de outubro De 2009 Em seguida O senhor presidente Da câmara Vereador Naurice Gadeira De Almeida Determinou O seu encaminhamento Às comissões Competentes Para a elaboração Dos pareceres técnicos Na forma regimental O presidente Da comissão Vereador João Antônio Viana Indicou O vereador Rafael Maia Barros Como relator Da matéria Dos fatos A presente propositura Vem a abordar Diversos pontos De nossa lei orgânica Vimos a perceber Que estes pontos Trazem prejuízo Aos servidores públicos Do município Alunos das escolas públicas Da rede municipal E também Trará prejuízo À lisura Do processo legislativo Quanto à referida emenda Vem a tratar Da suspensão Do inciso 8 Do artigo 104 Percebemos Uma clara retirada De direitos Ao professor Do ensino público Municipal Quanto à supressão Da linha B Do inciso 8 Do artigo 44 Esta relatoria Vê a necessidade Que permaneça Referida a linha Pois a mesma Regulamenta A aprovação Ou rejeição Das contas Do prefeito Caso a mesma Não seja apreciada Em tempo Por esta augusta Casa legislativa Das emendas Modificativas 1 Inciso 5 Do artigo 102 A alteração Da expressão Oferecerá Obrigatoriamente Para Poderá Oferecer Deixa claro A intenção Do executivo Em retirar De si A responsabilidade Em fazer Curso de reciclagem Junto aos professores 2 Inciso 7 Do artigo 102 Na modificação Desse parágrafo O executivo Retirou a garantia De readaptação De função Que ocorreria Somente Quando a doença Impossibilite O servidor De continuar Desempenhando As atividades Próprias Do seu cargo Ou seja Com a aprovação Desta emenda Não poderá Acorrer a readaptação Que gerará Um grande Transtorno Ao servidor Que desejar Permanecer Trabalhando Dentro de seus Limites 3 Inciso 7 Do artigo 104 A modificação Do caputo Deste artigo Vem retirando O direito Do servidor Não estável De perder De poder Se filiar Ao sindicato Um direito Simples e justo Do parecer Antes o exposto Considerando Que o mesmo Apresente Propositura Preenchendo Os requisitos Legais Da técnica Legislativa Esta relatoria Recomenda A sua rejeição Pois esta matéria Vem a retirar Diversos Direitos Dos servidores E pôr em risco Até mesmo A própria lisura Do processo Legislativo Sala das sessões Da Câmara Municipal De Tabuleiro do Norte Em 3 de dezembro De 2009 Vereador Rafael Maia Barros Vice-presidente Pelas conclusões Do relator Vereador José Garibaldi Guerreiro Freire Membro Contra as conclusões Do relator Vereador João Antônio Viana Presidente Processo Número 057 Barra 2009 Relator Vereador Rafael Maia Barros Assunto Substitutivo Ao projeto De lei Número 020 Barra 2009 Parecer Número 039 Barra 2009 Versos Presentes Altos Sobre o Substitutivo Ao projeto De lei Número 020 Barra 2009 De 6 de agosto De 6 de agosto De 6 de agosto Em seguida Em seguida A legislação Que fomente De 6 de agosto A legislação A legislação A legislação De 6 de agosto b. Emenda modificativa ao inciso 3º do artigo 13, passando a ter a seguinte redação. Um representante com conhecimento jurídico na área de trânsito indicado pela secção da OAB Ceará com exercício profissional neste município. c. Emenda modificativa ao artigo 15, passando a ter a seguinte redação. Artigo 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a União, Estados, Municípios, órgãos e ou entidades públicas e privadas a contratar serviço de terceiro objetivando a perfeita aplicação desta lei, executando-se a contratação de pessoal para o serviço administrativo interno e de controle e fiscalização externa, que dependerá de aprovação em concurso público e integrar o quadro dos servidores efetivos. do parecer, antes o exposto, considerando que a inclusão das modificações acima descritas à presente propositura preenche os requisitos legais da técnica legislativa, recomendo a aprovação da presente matéria. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte em 2 de dezembro de 2009 Vereador Rafael Maia Barros, Vice-Presidente e Relator Pelas conclusões do Relator João Antônio Viana, Presidente Vereador José Garibaldi, Guerreiro Freire, Membro Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte Requerimento nº 001-2009 José Marcondes Andrade, Vereador da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte Vem no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 174 do Regimento Interno da Casa Após ouvido o plenário, considerando que necessita de mais tempo para analisar as mudanças definidas no substitutivo ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 001-2009 Principalmente junto à categoria de servidores municipais do Magistério Requer A. Vista na forma regimental do processo que trata do substitutivo ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 001-2009 B. Seja ouvido o plenário na forma do artigo 174 do Regimento Interno Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte em 4 de dezembro de 2009 José Marcondes Andrade, Vereador Ofício nº 065-2009 A. S. Raimundo Dinar da Silva Maia, Prefeito Municipal do Tabuleiro do Norte Assunto Encaminho e reivindicações de vereadores Sr. Prefeito Encaminhamos para conhecimento e as providências que se fizerem necessárias reivindicações dos senhores vereadores Requerimento nº 012-2009 do vereador Garibaldi Guerreiro Requerendo cópia dos processos citatórios e respectivos processos de pagamento referente ao credor dos serviços de coleta de lixo neste município durante o exercício de 2008 e 2009 Requerimento nº 13-2009 do vereador Garibaldi Guerreiro Requerendo informações sobre os motivos da suspensão dos atendimentos médicos nos finais de semana na unidade de saúde Maria de Fátima desta cidade Requerimento nº 014-2009 do vereador Garibaldi Guerreiro Requerendo informações sobre locação de veículos ora à disposição do secretário municipal de saúde deste município Indicação nº 008-2009 do vereador João Viana Solicitando a recuperação e pissarramento da estrada que liga a vila-sede do distrito de Olho da Água da Bica à comunidade de Campos Velho deste município Indicação nº 009-2009 do vereador João Viana Solicitando Indicação nº 0010 do vereador João Viana Solicitando a recuperação e pissarramento da estrada que liga as comunidades de Saco do Bode Laje do Meio deste município Atenciosamente vereador Naurice Gadeira de Almeida, presidente Ao excelentíssimo senhor doutor Plínio Augusto Almeida Pereira, promotor de justiça da comarca de Tabuleiro do Norte Assunto encaminhando expediente para conhecimento Senhor promotor Considerando a fragilidade na área interna do plenário desta casa Com relação à segurança e para o bom andamento das atividades legislativas e plenárias dos senhores vereadores Estamos tomando algumas providências objetos dos expedientes Corpo e anexo com o intuito de resguardar a integridade física e moral dos senhores vereadores e servidores desta Câmara Municipal As medidas de contenção sempre provocam reações adversas em algumas pessoas da sociedade Por isso, tomamos a liberdade de dar conhecimento à vossa excelência dos atos que a presidência desta casa necessitou tomar Afim de manter o equilíbrio na ordem dos trabalhos dentro do plenário da Câmara Municipal Atenciosamente Naurice Gadeira de Almeida, presidente Ofício número 067-2009 ao excelentíssimo senhor doutor Davi Ribeiro de Sousa Belém Juiz de Direito da comarca de Tabuleiro do Norte Assunto, encaminhe expedientes para conhecimento Senhor juiz, considerando a fragilidade na área interna do plenário desta casa Com relação à segurança e para o bom andamento das atividades legislativas e plenário dos senhores e senhores vereadores Estamos encaminhando algumas providências, objetos de expedientes, cópias, anexos No intuito de resguardar a integridade física e moral dos senhores e senhores vereadores e servidores da Câmara Municipal As medidas de contenção sempre provocam reações adversas em algumas pessoas da sociedade Por isso tomamos a liberdade de dar conhecimento à vossa excelência dos atos que a presidência desta casa necessitou tomar Afim de manter o equilíbrio na ordem dos trabalhos dentro do plenário da Câmara Municipal Atenciosamente Naurice Gadeira de Almeida, presidente Oficio nº 068-2009 A sua excelência Senhor Raimundo Dinar da Silva Maia, prefeito municipal do Tabuleiro do Norte Assunto, encaminhe reivindicações dos vereadores Senhor prefeito, encaminhamos para conhecimento as providências que se fizerem necessárias reivindicações dos senhores vereadores Indicação nº 011-2009 do vereador João Viana solicitando os serviços de terraplanagem da estrada que liga a localidade de Cantagalo à Vila Sede do Distrito de Olho da Água da Bica deste município Indicação nº 012-2009 do vereador João Viana solicitando os serviços de terraplanagem de estrada que liga as comunidades de Sussuarana e Patos dos Carias deste município Indicação nº 013-2009 do vereador João Viana solicitando os serviços de terraplanagem de estrada que liga a comunidade de Barro Vermelho deste município Indicação nº 013-2009 da vereadora Lindalva Linhares solicitando a instalação de um telefone público na comunidade de Sussuarana deste município Atenciosamente vereador Naurice Gadeira de Almeida, presidente Aí uma senhora Professor Irinelli Olímpio de Souza, presidente do SINCEP Senhora presidente Em resposta ao ofício nº 034-2009 desta entidade e considerando a fragilidade na área interna do plenário desta casa Com relação à segurança e para o bom andamento das atividades legislativas e plenário dos senhores e senhores vereadores Estamos tomando algumas providências conforme ato normativo nº 001-2009 e portaria nº 104-2009, copia e anexa Desta maneira, comunicando a vossa senhoria e demais membros desta entidade que as inscrições para a tribuna livre nas sessões desta Câmara Municipal Se realizar no plenário vereador José Mendes Sobrinho, localizado no Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves Estão suspensos conforme define a portaria nº 104-2009, anexa Atenciosamente, Naurice Gadeira de Almeida, presidente Ofício nº 070-2009 Ao excelentíssimo senhor João Cartacho Filho, secretário do Estado das Cidades Assunto comunica a audiência pública Senhor secretário, considerando a necessidade de abrir discussões sobre a deficiência do saneamento básico desta cidade E as áreas de risco no entorno periférico urbano por falta de uma projeção organizada para devida urbanização Inclusive do Riacho Quixeré O senhor prefeito municipal, através do expediente nº 200-2009 da Secretaria de Administração Solicitou a programação de uma audiência pública nesta Casa Legislativa Com o intuito de efetivar uma ampla discussão sobre o assunto Diante disto, esta Casa Legislativa está programando a referida audiência para o dia 15 de dezembro de 2009 A partir das 9h, no plenário vereador José Mendes Sobrinho desta Casa E desde já convido a vossa excelência a participar deste evento como palestrante Que naturalmente com o repasse dos vossos conhecimentos e experiência no assunto A comunidade tabuleirense será a grande beneficiada Contando com a participação de vossa excelência Desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos Atenciosamente ao vereador Naurice Gadelho de Almeida, presidente da Câmara Era o que tinha, senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Preso na forma do artigo 27 da lei orgânica do nosso município E também o artigo 147 do regimento interno desta Casa Neste momento seria aberto aos cidadãos O espaço para o uso da palavra na Tribuna Livre Porém, em virtude da escena de anarquia Ocorrida neste plenário no dia 13 de novembro de 2009 Está suspenso o uso da tribuna pelos cidadãos Até o ajustamento dos critérios A serem adotados por esta Casa para segurança e ordem neste plenário Senhoras e senhores vereadores Na forma do artigo 140 do nosso regimento Terá início o grande expediente com duração de 1 hora e 30 minutos Mas como não há nenhum vereador inscrito Com fundamento no artigo 156 do nosso regimento Vamos dar início à ordem do dia desta sessão Onde eu solicito do vereador Francisco Marçaloni da Silva Primeiro vice-presidente desta Casa Efetuar a leitura do edital de publicidade da ordem do dia desta sessão Edital Cumprindo o que estabelece no artigo 60 Combinado com os artigos 157 e 214 do regimento interno desta Casa A Secretaria da Mesa Diretora torna público Para o conhecimento de todos A pauta da ordem do dia da 18ª sessão ordinária do 2º período da 1ª sessão legislativa Da 13ª legislatura a ser realizada no dia 4 de dezembro de 2009 Que constará da discussão e votação das seguintes matérias Observadas formalidades regimentais 2ª discussão e votação do projeto de lei nº 028-2009 Oriundo do Poder Executivo Municipal Que autoriza o prefeito municipal a efetuar doação de terreno Pertencente ao município de Tabuleiro do Norte Para fins que indica 2ª discussão e votação do projeto de lei nº 031-2009 Oriundo do Poder Executivo Municipal Que dispõe sobre a concessão de abonos aos profissionais do magistério e das outras providências Discussão em primeiro turno do substitutivo do projeto de emenda à lei orgânica do município nº 001-2009 Que revoga a linha B do inciso 8º do artigo 44 e inciso 8º do artigo 104 e altera a redação do inciso 5º e 7º do artigo 102 e o caputo do inciso 7º do artigo 104 Da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei nº 020-01 do Poder Executivo Municipal Que dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário Demutran do município de Tabuleiro do Norte e das outras providências Palácio Legislativo José Guerreiro Chaves em 3 de dezembro de 2009 Vereador Lindava Batista Linhares, primeira secretária Eu gostaria de pedir a vossa excelência que fosse apreciado minhas emendas Antes da votação do projeto de lei 020 E tem o novo vereador Marconi, mas ele Primeiro a gente vai verificar o quórum Pois não, mas eu só gostaria que se minhas emendas fosse apreciadas de votação Se o senhor está se plenar antes da votação do substitutivo Com certeza Da segunda votação, aliás Exato Pela ordem do regimento, a lei orgânica é o último projeto para ser discutido Aqui é da relação de quatro projetos, ele é o último A gente vai ter a discutir ainda os outros dois projetos Em seguida o seu O projeto de emendas e em seguida o da lei orgânica Mas, conforme estabelece o parágrafo primeiro do artigo 156 do nosso regimento Solicito da primeira secretária, vereadora Lindava Linhares Proceder a verificação de coro para a continuidade da ordem do dia desta sessão Oitava sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 13ª Legislatura 4 de dezembro de 2009 Secretaria Senhor Presidente, conforme solicitação de vossa Em cumprimento ao regimento interno, informe que estão presentes em plenário Senhores vereadores Rafael Garibaldi, Dica, Marconi, João Viana, Chiquilario, Marçoloni, Naurides e Lindava Um prédio, senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Se encontra nesse momento em minhas mãos O requerimento de autoria do vereador José Marcones Andrade O requerimento número 001-2009 Solicitando vistas ao processo que trata do substitutivo ao projeto de emenda à lei orgânica Número 001-2009, oriundo do Poder Executivo Municipal Que revolga a linha B do inciso 8º do artigo 44 e o parágrafo 8º do artigo 104 E altera a redação dos parágrafos 5º e 7º do artigo 102 E o capítulo do parágrafo 7º do artigo 104 Todos da lei orgânica do nosso município Então eu vou colocar em discussão e votação O requerimento de autoria do vereador José Marcones Andrade Requerimento número 001-2009 Francisca da Ixaga Maia Moreira Sim, senhor presidente Francisco Ilde Oliveira Sim, senhor presidente Francisco Marçoloni da Silva Sim, senhor presidente João Antônio Viana Sim José Garibaldi Guerreiro Freire Sim, senhor presidente José Marcones Andrade Sim, senhor presidente Lindalva Batista Linhares Sim, senhor presidente Rafael Maia Barros Sim Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes Requerimento de autoria do vereador José Marcones Andrade Gostaria apenas de esclarecer, vereador Que conforme o nosso regimento Conforme reza o artigo 174 do nosso regimento A vossa excelência tem até três dias Para fazer vista do processo Em seguida devolver para esta casa Para a gente dar continuidade nas discussões Ok Então conforme a verificação da presença das senhoras e dos senhores vereadores E havendo coro suficiente para as discussões da ordem do dia Discussão de hoje menos O projeto de amenda da lei orgânica Que está sendo retirado de pauta Para a vista do vereador José Marcones Andrade Não, senhor presidente Eu só gostaria Era que o momento oportuno de eu ter falado Realmente era agora Eu peço até minha desculpa Por ter pedido daquela questão de ordem É o único e exclusivamente para pedir Até mesmo conforme o regimento Eu gostaria que fosse apreciado Minhas emendas Antes da votação principal Da segunda votação O primeiro turno Primeiro turno do projeto de lei 020 Barra 2009 Que criou o departamento municipal de trânsito de Mutran Como não vai ser discutido E nem votado o projeto de amenda Com certeza Mas já estava na ordem aqui As emendas de autoria do V. Exª Já estavam para ser discutidas antes Da emenda da lei orgânica Mas o momento de discussão das matérias Constante da ordem do dia da sessão É agora Aquele que tiver interesse em discutir Senhor presidente Eu gostaria de ler aqui As minhas duas emendas que eu fiz Com relação ao Departamento Municipal do Trânsito de Mutran Em primeiro lugar Eu gostaria que o tabuleiro tomasse conhecimento Do que o senhor prefeito mandou para esta casa Que eu acho de acordo Que tem que haver a municipalização do trânsito Agora muito embora Existe Existe aqui no projeto Coisas que eu não concordo Por exemplo O artigo 2º O inciso 10º Diz bem claro o seguinte Senhor presidente Implantar Manter Operar E fiscalizar O sistema de estacionamento Rotativo Pago nas Vias de tabuleiro do norte Isso é É criando A A A tão conhecida Zona azul Isso aqui Sem dúvida nenhuma É uma maneira mais de Arrecadar dinheiro Para a prefeitura Muito embora No centro como Fortaleza Uma cidade grande como Fortaleza Eu sou até de acordo Se criar a zona azul Mas uma cidade do porto de tabuleiro do norte Vai só subtrair dinheiro Do povo pobre de tabuleiro do norte É Por exemplo Aqui se botar Da coluna da hora Até a esquina do Banco do Brasil Tanto desse lado Como do outro Da Batista Maia Como Malarcon Se você encostar uma moto Você vai ter que pagar Estacionamento Eu acho isso Um absurdo E ele não especifica a rua Pode ser em qualquer rua Então se eu entrei com essa emenda O artigo Primeiro Fica suprimido Não O artigo da minha emenda Artigo primeiro Fica suprimido O inciso 10 Do substitutivo Do projeto de lei 020 De 2009 De 6 de agosto De 2009 Portanto Seu presidente Eu gostaria de pedir Aos nobres vereadores Dessa casa Os pares No qual eu tenho Uma estímula E admiração Muito grande por todos E com medo do conhecimento Da vossa excelência Seu presidente Que eles Me ajudem Nesse momento A acabar Com esse Famigerado Arrecadamento Financeiro Do povo Pobre de Tableta do Norte Se muito bem Que já estamos aí Sofrendo perseguições Por parte do CPRV Do governo do estado Em arrecadar dinheiro Aí ter que tirar dinheiro Agora para pagar Estacionamento Ao município De Tableta do Norte Eu sinceramente Eu acho isso incrível E gostaria de pedir Encarecidamente A todos os vereadores Dessa casa Que vote nesse meu artigo E peça para votar a favor Para acabar Com essa Famigerada A arrecadação Do dinheiro Muito embora Se vai ter estacionamento Placas de contramão Proibido de estacionar Proibido de estacionar Ótimo Excelente Porque tem que ter mesmo O município de Tableta Precisa já disso Mas sinceramente Eu acho isso um absurdo E com relação Seu presidente A minha segunda Emenda Eu vou ler Aqui bem rápido Acrescento o parágrafo 1 do inciso 6 do artigo 2 do substitutivo Do projeto de lei 020-2009 Da outra providência O vereador José Garibaldi Guerreiro Freire Que esta subscreve Vem com assento Nesta casa Legislativa Nos termos do artigo 98 Parágrafo único Do regimento interno Propõe a seguinte Emenda Ao substitutivo Do projeto de lei Artigo primeiro Ao inciso 6 do artigo 2 do substitutivo Do projeto de lei 020-2006 De agosto 2009 Será acrescido O parágrafo único Artigo 2 Inciso 6 Parágrafo único O DETRAN E a CPRV Só poderão Fiscalizar Dentro da sede Urbana do município Com a devida autorização Do chefe Do poder executivo Municipal Ou seja Com a ordem Do prefeito Porque o que Essa CPRV Está fazendo No nosso município Não só No nosso município Como na nossa região É um negócio Perverso Que não se admite De maneira nenhuma Essa CPRV Todo dia Estando aqui em tabuleira Arrecadando dinheiro Do nosso povo pobre Inclusive chegando Até agredir crianças De 14 anos de idade Como agrediu E até hoje Não foi tomado Nenhuma as providências Mas também Eu acho Também Muita culpa da família Porque inclusive Mandaram até me dizer Que tinha medo De haver uma retaliação Por parte dos policiais Que agrediram a criança E isso A gente tem que respeitar O momento emocional De cada um Se a família Pensa desse jeito O que é que nós podemos fazer Nós temos que respeitar Pois é E eu quero Também pedir Aos nobres pares Dessa casa Que olhem isso aqui Com bastante atenção Com bom carinho A proposta Agora apresentada Porque tem o objetivo Primordial Impedir Que outros Órgãos de fiscalização De trânsito Como o D3 e o SPRV Continuam Atuando indiscriminadamente Nos nossos condutores De veículos Na ânsia única De arrecadar Recursos financeiros Muitas vezes A custa do suor E sofrimento Dos nossos munícipes Quer dizer Que isso aqui Na hora que passar Aqui Que se tornar lei A CPRV Vai ser proibida Até então O prefeito Autorizar De entrar Na nossa sede Zona urbana No município De Tabuleiro do Norte Só entra Com a autorização Do chefe Do executivo Porque eu tenho certeza Que eu acho Que também Ele não vai permitir Tal tipo De Perseguição Ao nosso povo Espero que Isso Seja Uma maneira Mais viável De Pelo menos Diminuir Né A aflição Do nosso povo Que transporta Em Tabuleiro do Norte Senhor presidente Eu gostaria De pedir aos nobres pares Que votasse também Essa minha segunda emenda Porque isso aqui Pode até achar Que não Mas isso aqui É benéfico Ao nosso município Também E cada vez Que tirar dinheiro Daqui de dentro É mais É menos dinheiro Que fica Circulado no nosso município Senhor presidente Só isso A palavra Continua concedida Senhor presidente Vereador Rafael Maia Senhor presidente Eu gostaria De fazer As palavras Do vereador Garibaldi Nas minhas Que falou Com muita propriedade Sobre essas duas emendas Que ele foi muito feliz Em colocá-las Como fui relator Dessa matéria Abordei Tive mais duas emendas Também propostas Uma na questão Da Jari Que ela falava Unique e exclusivamente Sobre os três representantes Que um precisava Precisaria Apenas ter nível médio E esse não foi Entendimento Da nossa relatoria Nem da nossa comissão Junto Do vereador João Viana E do novo vereador Garibaldi Nós achamos melhor Junto a secretaria Dessa casa também Sejamos bem justos Enquanto a isso Que ficassem Um representante Então a B E gostaria também De pedir A vossa excelência Que votassem a favor Desse parecer Dessa relatoria Inclusive também No artigo Décimo quinto Com licença No artigo Décimo quinto No presidente Que ele tratava Somente do seguinte Fica o poder executivo Autorizado A firmar Convênios Com a União Estados Municípios Órgãos E demais Entidades Públicas E privadas Contratar Serviços De terceiros Objetivando A perfeita Aplicação Desta lei Então nós Também fizemos Uma modificativa De que Quem trabalha No controle Interno E externo Do trânsito Itabulê do Norte Precisará Ser contratado Através De Concurso Público Nós vemos Que Contratar Terceirizado Para poder Fazer Um serviço De agente Como a que Poderia Deixar Em aberto É algo Que poderia Vim A não Beneficiar O povo Itabulê do Norte E Ainda falando Das emendas Do novo Vereador Garibaldi Eu vejo A sua segunda Como de fundamental Importância De maneira Alguma Podemos Voltar A permitir Que DETRAN E CPRV Façam perseguições A cidadão Estabulê Como se Bandidos Fossem Coisas Que não São Que polícia Tem que correr Atrás De bandido Não Atrás De cidadão E também Na questão Da sua retirada Do inciso Dez Do artigo Segundo Da mesma Lei Nós futuramente Podemos ser Responsabilizados Por uma Eventual Zona azul Em tabuleiro Em tabuleiro Do norte Então Venho Também Requerer A vossas Excelências Que Votemos A favor Da supressão Desse inciso Muito obrigado A palavra Concedida Concedida Na hora Marcones E quanto E o A cprv As estaduais E eu também Não conheço O estado Fazendo calçamento Nem infraestrutura Dentro da cidade Quem faz É o município Então É da competência Do município O gestor Do município É quem Tem o direito De De fiscalizar E manter a ordem Dentro do seu Dentro do limite Da zona urbana Isso É uma Importante A emenda Porque reforça Né Eu Eu acho Que é importante Porque Em Limoeiras Invadiram Com o Demutran Em Limoeiras É Demutran Invadiram Lá Com o Demutran E o Chefe Do Demutran Foi para a rádio E disse Que era ilegal Que aonde tinha implantado O Demutran Não podiam entrar E gerou Um atrito Político E O que é certo É que eles agora Já estão Sintonizados Um pouco Que eles não podem Estar invadindo As áreas urbanas Da cidade É importante Acrescentar Porque Reforça mais O poder Do prefeito De estar amparado Pela lei Pela artigo Municipal Né Que dá esse direito Ao prefeito De não deixar Que esses Flamigerados Chegam aqui dentro Fiquem correndo atrás De pessoas Como se fossem bandidos Então Quanto a emenda Do Rafael Eu acho importante Porque o representante Da OAB É uma pessoa neutra Né Que vai ter um poder Também De decidir Alguma coisa Para não ficar Tudo Atrelado Ao prefeito Ter uma voz Diferente Para confrontar As coisas Dentro do Demotan Então eu sou De acordo Com isso aí A gente já discutiu Muito o Demotan Aqui né Audiências públicas E tudo Já está bem Mas essas coisas Vêm de bom Agrade E eu Estou de acordo Muito obrigado Essa semana Nós Nós Debatemos muito Sobre esse Esse parecer Vereador Sobre a composição Da Jare Porque ela Veio muito vaga E a gente Precisou ajustar É tanto que A Secretaria da Casa Entrou em contato Com a Vossa Excelência Para Em comum acordo A gente Fazer O parecer Baseado Mais ou menos Nos Critérios Mais Mais Justos Né E aqueles Que requer Mais Conhecimento Na área Porque quando Se coloca Uma pessoa Com Não é que Não é dizendo Que a pessoa De nível médio Não tenha Conhecimento Mas Nós Retiramos Aí colocamos Uma pessoa Com Um jurista Uma pessoa Da OAB Com conhecimento Na área de trânsito Ficou Ficou Deixou Deixou Mais transparência Na Na própria Jare Porque eu Acredito Que a pessoa Com nível médio Ainda tem Muita coisa Para aprender Para poder julgar Um processo De multa Estabelecido Pelo Demutran Então a gente Também Tem um Bom Interesse Em Manter Esse departamento Municipal de trânsito Juntamente com a Jare Com Com bastante Com bastante Lisura E transparência Para que não Haja A gente Está tirando Hoje aqui O direito Do D3 CPRV Adentrar no nosso município Para fazer blitz e perseguições Exatamente porque a gente está querendo formar Um departamento municipal de trânsito Com competência e responsabilidade Então a palavra ainda continua concedida Encerrar as discussões Vamos dar início agora As votações Projeto de lei 028 Barra 2009 Oriundo do poder executivo municipal Que autoriza o prefeito municipal A efetuar a doação de terreno Pertencente ao município Tabuleiro do Norte Para fins que a indica Francisca da Chaga Maia Moreira Sim Francisco Hilario de Oliveira Sim Francisco Marçaloni da Silva Sim João Antônio Viana Sim José Garibaldo Guerreiro Freire Sim, senhor presidente José Marcones Andrade Sim, senhor presidente Lindalva Batista Linhares Sim, senhor presidente Rafael Maia Barros Sim, senhor presidente Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores Presente em segunda discussão e rotação Projeto de lei 028 Barra 2009 Projeto de lei 031 Barra 2009 Oriundo do poder executivo municipal Que dispõe sobre a concessão de abono Aos profissionais do magistério E da outras providências Lembrando que também Esse projeto é em segunda discussão e votação Francisca da Chaga Maia Moreira Sim Francisco Hilario de Oliveira Sim, senhor presidente Francisco Marçaloni da Silva Senhor presidente Eu gostaria só de saber Que na reunião passada Se não me falha a memória Foi o vereador Rafael Que pediu Se possível A gente saber quais seriam os valores Que Teria direito Cada profissional do magistério Receber Mas O meu voto é sim, senhor presidente Antes de concluir Eu vou justificar Eu conversando com o senhor prefeito Ele disse Eu apenas estou me antecipando Para se possível Haver a sobra Então a gente está se antecipando Porque a Câmara Municipal Vai entrar em recesso A partir do dia 15 E ainda E a prefeitura A Secretaria de Educação Ainda não sabe Se vai haver sobra dos 60% Então eles estão se antecipando E a gente está Antecipadamente aprovando Porque depois Do recesso Aí ficava Impossibilitado De fazer o rateio Com os professores João Antônio Viana Sim José Garibaldo Guerreiro Freire Sim, senhor presidente José Marcones Andrade Sim, senhor presidente Lindalva Batista Linhares Sim, senhor presidente Rafael Maia Barros Sim Aprovado por unanimidade Dos senhores vereadores presentes Em segunda discussão e votação Projeto de lei 031 barra 2009 Senhoras e senhores vereadores Antes de eu colocar o parecer Da comissão de legislação justiça E cidadania Em votação Em razão do projeto de lei 020 Que é do Demutran Eu estou aqui com duas emendas Uma aditiva Do vereador Garibaldo Guerreiro E uma supressiva também Do vereador Garibaldo Guerreiro Eu gostaria de saber Dos senhores vereadores Se há necessidade Das comissões oferecer parecer Se houver necessidade A gente vai retirar Se não A gente coloca em discussão E votação as emendas Do vereador Garibaldo Então aqueles que concordarem Em votar na emenda Nas duas emendas Sem parecer Permaneçam como estão Então vou colocar Em discussão e votação O parecer do número 039 Barra 2009 Da comissão de legislação justiça E cidadania Em razão do substitutivo Ao projeto de lei Número 020 Barra 2009 Oriundo do poder executivo municipal Que dispõe Sob a criação Do departamento municipal de trânsito E rodoviário Demutran Do município de Itabuleiro Do norte E das outras providências Francisca da Ixaga Maia Moreira Sim Lembrando que é apenas Para e ser isso aqui Sim senhor Francisco Hilario de Oliveira Sim senhor presidente Francisco Marçaloni da Silva Sim João Antônio Viana Sim José Garibaldo Guerreiro Freire Sim senhor presidente José Marcones Andrade Sim senhor presidente Lindalva Bateixa Linhares Sim senhor presidente Rafael Maia Barros Sim Aprovado também Por unanimidade Dos senhores vereadores Presente Em primeira discussão Em votação Projeto Parecer Número 039 Barra 2009 Da comissão de legislação Justiça e cidadania Vou colocar em discussão Vou colocar em votação Agora a emenda aditiva De autoria Do vereador Garibaldo Guerreiro Acrescentando ao artigo Segundo Do substitutivo Ao projeto de lei De número 020 Barra 2009 Oriundo do poder executivo Municipal Que dispõe Sob a criação Do departamento Municipal de trânsito E rodoviário Demutrando Do município Tabuleiro do norte Das outras providências Incluídas as emendas Francisco da Chaga Maia Moreira Sim senhor presidente Francisco Guilherme de Oliveira Sim senhor presidente Francisco Marçoloni da Silva Sim João Antônio Viana Sim José Garibaldo Guerreiro Freire Sim senhor presidente José Marcones Andrade Sim senhor presidente Lindau Batista Linhares Sim senhor presidente Rafael Maia Barros Sim senhor presidente Aprovado por unanimidade Dos senhores vereadores presentes Em primeira discussão Em votação A emenda aditiva De autoria Do vereador Garibaldo Guerreiro Emenda supressiva De autoria Do vereador Garibaldo Guerreiro Ao inciso décimo Do artigo segundo Do substitutivo Ao projeto de lei 020 Barra 2009 Oriundo do poder executivo Municipal Que dispõe Sob a criação Do demutrando Do município Tabuleiro do norte Da outras providências Francisco da Ixaga Maia Moreira Sim Francisco Ricardo de Oliveira Sim Francisco Marçoloni da Silva Sim João Antônio Viana Sim José Garibaldo Guerreiro Freire Sim senhor presidente José Marcones Andrade Sim senhor presidente Lindau Batista Linhares Sim senhor presidente Rafael Maia Barros Sim senhor presidente Aprovado por unanimidade Dos senhores vereadores Presente em primeira discussão Em votação Emenda supressiva De autoria Do vereador Garibaldo Guerreiro Substitutivo ao projeto De lei 020 Barra 2009 Oriundo do poder executivo Municipal Que dispõe Sob a criação Do departamento Municipal De trânsito E rodoviário Demutran Do município Tabuleiro do norte E da outras providências Incluídas emendas Francisca da Ixaga Maia Moreira Sim Francisco Hilario de Oliveira Sim senhor presidente Francisco Marçoloni da Silva Sim João Antônio Viana Sim José Garibaldo Guerreiro Freire Sim senhor presidente José Marcones Andrade Sim senhor presidente Lindau Batista Linhares Sim senhor presidente Rafael Maia Barros Sim senhor presidente Aprovado neste momento Por unanimidade Dos senhores vereadores presentes O projeto Substitutivo ao projeto De lei 020 Barra 2009 Oriundo do poder executivo Municipal Que dispõe Sob a criação Do departamento Municipal de trânsito E rodoviário Demutran Do município Tabuleiro do norte E da outras providências Nesse momento A gente acaba De aprovar uma peça De suma importância Para o município Tabuleiro do norte Que é O departamento Municipal de trânsito Acredito Que No próximo ano A gente já possa Contar Com O departamento Municipal de trânsito Pro município Tabuleiro do norte Para evitar Tantos constrangimentos Que vem causando Para a população Do Tabuleiro do norte Então Senhoras e senhores vereadores Concluído agora A ordem do dia Numa forma do artigo 144 Nosso regimento Está aberto agora Os vereadores O espaço Para as explicações Pessoais Senhor presidente Vereador Garibaldi Único e exclusivamente Para agradecer A todos os vereadores Desta casa Senhor presidente Que eu tenho certeza Que ao aprovar Essas emendas Eles não estão Contribuindo comigo Não estão contribuindo Com o povo De Tabuleiro do norte Portanto Eu quero agradecer Por demais A todos que votaram A favor das minhas emendas Meu muito obrigado A vocês Vereador Rafael Maia Barros Senhor presidente Eu só gostaria De agradecer E parabenizar O plenário Pelas votações Em total acordo Em sintonia Com o justo Que foi feito Aqui nessa Câmara Municipal Hoje Nós Corraborando Com a palavra De Vossa Excelência Aprovamos Uma das leis Mais importantes Que já passou Por essa Câmara Municipal Tenho certeza disso Que Tabuleiro vai Mudar daqui pra frente Graças a Deus quiser Vereadora Lindalva Pode dizer muito bem Diz Deus queira Que o número de mortes Em Tabuleiro Diminua bastante Com essa lei Sendo aprovada Aqui em Tabuleiro do norte Bem senhor presidente Eu gostaria Só também De parabenizar Ao meu tio José Valta Que domingo Estará fazendo Mais um ano de vida Então meu muito obrigado Senhor presidente A palavra continua Concedida Vereador Marcones Andrade Agora Nós vamos falar um pouquinho De cultura Viu pessoal Tabuleiro Foi beneficiado Com dois projetos É A única cidade do Valo Que foi contemplada Com dois projetos Culturais Um projeto Memorial Vaqueiro do Mato Foi contemplado Com dez mil reais E o projeto Biblioteca Itinerante Também Com dez mil reais Os projetos É da De jovem Valéria Gadeira E é Mias Oliveiras Que fizeram Esses projetos Conjuntamente com Outros companheiros E foram Tabuleiro Foi contemplado Eu não sei Se o dinheiro Já está em caixa Como é Vai estar dizendo Foi contemplado Eu queria dizer Que o Vaqueiro do Mato É aquela Vaquejada que eu fiz De cinquenta anos E que deu uma repercussão Mais Dentro do esperado E ela Como é Historiadora Está terminando História Se interessou Pela causa E elaborou um projeto Junto com os companheiros E foi aprovado O objetivo geral Do projeto Criar um espaço De exposição Permanente De registros Históricos Culturais Da profissão De vaqueiro do Mato Na comunidade De Água Suja Na zona rural Do Tabuleiro Do Norte Ceará Objetivo específico Coletar dados históricos Acerca da formação Da comunidade De Água Suja E a atuação Do vaqueiro do Mato Nessa formação Recolher O patrimônio Material Existente Na comunidade De adjacência Referente ao trabalho Do vaqueiro De gado bravo Incentivar Inventariar expressões E registros Lingüísticos Próprio da atividade Do vaqueiro do Mato Criar Uma galeria Expositiva Com registro Fotográfico Do vaqueiro do Mato Selecionar Cinco bolsistas Entre 18 e 29 anos Com médio Com ensino médio Completo Residentes Na comunidade Para atuar Na pesquisa E composição Do vaqueiro do Mato Então Esse projeto Vai ser Ela Ela juntamente Com esse rapaz Ela faz as coisas E nem me diz Eu não sei nem Quem é esse rapaz Hoje é que ela chegou Dizendo que tinha sido Aprovado Mas E a biblioteca Itinerante Também foi aprovada Dez mil reais Objetivo geral Circular Pelas comunidades rurais Tabuleto do Norte Com uma parte Do acervo literário Informacional Da biblioteca Pública Municipal Dimas Guedes Patriota Objetivo expressivo Selecionar Do acervo Da biblioteca Dimas Guedes Patriota Um conjunto De diversificação De livros Indicado Para o público Juvenil E adulto Compreendido Entre as faixas De 17 a 29 anos Para acompanhar O projeto Biblioteca Itinerante Utilizar Os ambientes Públicos Das comunidades Rurais Contemplada Pela biblioteca Itinerante Com espaço Para exposição Discussão E locação De livros Promover Oficinas De leitura E debates De livros Selecionar E adquirir Clássicos Da literatura Nacional E universal Para distribuição Gratuita Aos jovens Participantes Das oficinas De leitura Criar Um sistema De locação E controle De livros Bem como Regimento Interno Para as Locatárias E funcionários Da biblioteca Itinerante Estruturar Um calendário Que possibilite A cada 30 dias O retorno Da biblioteca As comunidades Contempladas Isso é um projeto Importante Porque vai Distribuir Cultura Pela zona rural Nós já sabemos Que tem A biblioteca Itinerante No estado Do Ceará E ela está Chegando aqui A tabuleira Com esse projeto Agradecimento A secretaria De cultura E ao jovem Valéria Cadeira E a Mias De Oliveira Que são responsáveis Pela implantação Dos projetos Então pessoal O espaço Hoje está pouco Porque a gente Foi Suprimido Nos 10 minutos Mas eu queria Também avançar Um pouquinho Aqui Porque eu tinha Esse projeto Para divulgar E queria Sobre O projeto Da lei orgânica Porque eu pedi Vista Eu Quando naquela Outra vez Que esse projeto Veio para cá Que eu não conhecia Que disseram Que era para Baixar salário Eu disse logo Eu nem acredito Nisso Eu não acredito Que venha Um projeto Um projeto Para Para a pessoa Ganhar menos De salário mínimo Eu não acredito Que venha Eu não venho E nem acredito Porque Salário mínimo É Constitucional Ninguém pode Ganhar menos De salário mínimo Nesse país Mexeram lá No projeto Vieram Também Não é do meu agrado Sinceramente Conversando Com a vereadora Lindalva Ela tem um caso Recente De um motorista De rios Que foi acidentado Perdeu a visão E ele foi Readaptado Para trabalhar Lá na No comércio Ganhando Ganhando O mesmo salário De motorista É a readaptação Eu Nos meus 30 anos De professor Quando faltava Um ano e meio Eu falo muito alto Deu aula de matemática Dois horários Estourou a garganta Ardia Rapaz Aí disseram É problema Aí eu fui Para o Fortaleza Fui readaptado Porque não tinha Mais condição De dar aula Dá um queima Assim que você Entala Que não vai Viu Garbaldo Pode rir Vem também Eu que Escrevo Dar aula de matemática Escrevia muito E aí Foi preciso Me readaptar E fui até Passar De multimeio Bota lá Num canto Velho Bota lá Num canto Tem que arranjar Um canto Para ele Então Tem outras Coisas Que Problema De treinamento Tem aqui A lei orgânica Diz que é Obrigatório Custo de reciclagem Vereador O poder executivo Oferecerá Obrigatoriamente Todo ano Custo de aperfeiçoamento Para os servidores Públicos Municipais Da educação No sentido De realizar Uma reciclagem E melhorar O nível De qualificação No projeto Está tirando A obrigação Pode estar Botando aqui Poderá Poderá É Poderá E não Poderá Eu também Não concordo Porque eu tinha Lauro de Oliveira Lima Como vocês Talvez Educadores Saibam quem é Lauro de Oliveira Lima De tabuleiro Neto Daquele velho Ali Neto Do coronel Pilgadeira Foi vereador Em 1896 Lauro também Faz parte De tabuleiro Que a mãe dele É irmã da minha Nasceu Na água suja E Lauro tomou Muito banho Naquele assunto Da água suja Inclusive Ele as vezes Anda por lá E ele acha Que o mais importante Na educação Um dia Ele foi candidato A deputado federal Aí nós Fomos Uma palestra Em Limueira E o Gilmar Que era Diretor da faculdade Gilmar Lá de Rússia Disse Mas Lauro Como é que você Quer ser político Uma coisa Tão suja E tão cebosa Que os Classificam Geralmente os Intelectuais Classificam Os políticos Como uma coisa Ele disse Olha Eu queria Eu sou candidato Que eu queria Ter o poder De participar Da constituinte E sim 88 Para eu dar Meu parecer Lá sobre a educação E ter poder Para eu poder Ser um dia Secretário de Estado Para eu treinar Professor 24 horas por dia Porque Lauro Quando foi diretor Da seccional Em Fortaleza Quando um professor Daqui de Tabuleiro Fazia o curso De CAD Tinha que fazer Uma reciclagem Para poder entrar Na sala de aula No tempo de Lauro Aí aqui Está é tirando Quer dizer Eu Como educador É Não sei Não fui um Lauro De Oliveira Sou só primo Acho que fico Muito longe dele Não sabe Porque Lauro É uma pessoa Internacional Não é Coisinha aqui De Tabuleiro Nem de Limoeiro Não Lauro é universal E amigo número um Do final da C. Ribeiro É Amigo número um Do final da C. Ribeiro Então Foi os homens Que criaram Na Universidade De Brasília Então Eu Como educador Eu entrei Na profissão De professor Assim Até Meio de contramão Não sabe Mas Abarquei Aguentei Os 30 Os 30 anos Essa redução De carga horária Está Gereçado Me tirou Me roubou Eu Eu tive Eu tive Que cumprir 30 anos Em sala De aula Porque Tassi Tirou os últimos 5 anos Meu E tirou Os 15 Mas Professor É Só sabe Professor É Só sabe Quem é Professor Você entrar Numa sala de aula Com 50 alunos Na noite Aí Foi meu aluno Ronaldo E aquela Turma jovem Tudo conversando Se agarrando uns Com os outros Cheirando Para aqui Para lá E você Querendo controlar Para começar Uma aula Você leva Quase 10 minutos E tem os professores Os alunos Educados Que a gente Fala Eles até Que são Acessivos Como Menino Lá Elevão Mas Era Uma pessoa Educada Que a gente Falava E mais Tem uns Que respondem Mesmo Respondem Bem com Agressão Então A gente Tem que ter Um controle Muito grande Para ser Professor Eu até Pensei Que não Chegava lá Ficar Imaginando Será Que eu Chego Esse dia De ter Esse direito De receber Essa carta De alforria Mas Chegou Chegou Mas Eu já Estava Meio Capenga Do negócio Porque Ser Professor Você O cara Trabalha No banco Ele Sai do banco Sexta-feira Vai logo Tomar Uma pinga Assim de frente Eu tinha um irmão Que trabalhava No Banco Brasil Quando eu passava Ele estava ali No bar Do Terral De trás do banco Ali Tudo tomando pinga Tudo alegre Satufeito E eu com 150 testes Debaixo do braço Para corrigir E E E letras Que a gente Não sabe nem o que é Não sabe Começa e não sabe o fim Eu gostava muito De ser cortado Um corte Era metade Dois cortes Era um terço E quando eu cortava O C demais Aí não tinha nada Então É a profissão Complicada É Quem abraça Essa profissão Eu A minha menina Foi fazer História Pelo amor de Deus Procure outra coisa Professor É um sofrimento É um sofredor Da sociedade Eu se fosse jovem Eu não Eu porque quando eu Fui para São Paulo Que eu conheço Trabalhei em Fortaleza Trabalhei no Rio de Janeiro E em São Paulo Eu conheço Essas cidadezinhas Tudinho Sabe Aquelas Aquelas de lá Só que lá Eu não me agradei Da cidade grande Eu digo Eu vou é para Tabuleiro Não Tenho menos Tenho menos Moça para namorar Aqui não tem Só tem homem Aí eu que era líder estudantil Jogador de futebol É Tinha um nível melhor Aí Jovem Aí chegar no lugar Como o São Paulo Não tem direito a nada Nem ver uma mulher É Aí eu digo Eu vou é para Tabuleiro Lá eu vou e eu fico O sol nasceu para todos Depois fui para o Rio de Janeiro Trabalhei naquela Orgavão Escriturário Vim para Tabuleiro Ser professor da educação física Ganhar dez vezes menos Escriturário daquela Orgavão Tinha comer Bebida Tinha tudo Dormido Apartamento E tudo Aí voltei para cá Para ganhar No colégio ali Era mais de dez vezes menos Aí um dia eu disse Na faculdade O cara disse Você é doido Não meu amigo Dinheiro Não é quem faz tudo não Eu vou morar Onde o sol nasceu para todos Eu vou morar na minha cidade Lá vai ter um jeito para eu ficar E infelizmente encontrei Esse jeito E toquei o barco E findei Mas professor Digo com certeza É uma profissão Ardorosa Eu não queria ver um filho meu Professor não Sabe A minha menina Tem uma tendência Para ser Gosta muito De conversar De se expor Ela está fazendo até Assistente social Ela gosta da comunicação Mas eu fico assim Olhando Eu digo Eu não gosto De interferir em nada não Mas se eu fosse começar de novo Eu ia criar minhas raquinhas Vai depois Vai depois que a gente entra Aí o emprego A gente quer Não quer Não quer Aquele ganha-pão Você fica ali Tentando chegar lá Eu quero dizer Que eu não concordo Com essas coisas Que tem aí Porque eu sei O sofrimento De um professor Eu sei E eu ainda estou achando Que hoje está pior Do que Com os cinco anos atrás Que eu deixei Né Aí hoje A escola particular É uma beleza O aluno problema Dá problema O diretor diz Chega Chama o pai Diz Não dá mais não Leva Seu filho E a pública Você tem que O promotor Manda voltar O lugar seu é lá Vocês são padres Para receber todo mundo Nós somos pais Somos mães Somos tudo Na sala de aula E a mãe ainda chega assim E diz Eu não suporto Esse menino lá em casa Aí como quem diz E eu tenho que suportar Isso tudo Em nome desse salário Então nós vamos discutir Esse projeto aí Eu 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 Não tenho condições De votar Um projeto desse Não tenho condições Mesmo É A outra sessão Do estatuto Do estatuto 251 artigos São Eu não conhecia Quase Meu voto Não valia nada Tanto fazia eu Voltar Para um lado Para outro Não significava nada Eu Para Não acompanhar Meus companheiros Eu fui Fui para Fortaleza Para fazer Uma cirurgia No olho A limpeza Mas esse aqui Meu voto aqui Vale Ele tem Poder E eu Como Educador Vou dizer Que fui Um bom Educador Porque A profissão Exige De tudo Um professor Tem que ser Tudo É difícil Ser um professor Dentro dos critérios Mesmo Porque Primeiro tem que ter Um sistema emocional Muito bom Tem que estar Muito bem preparado Para dar aula É É muito complicado E E eu Passei esse tempo Mas Eu até Disse uma vez Nos últimos Nos últimos Tempos Eu digo Se eu me aposentar Essa Aveline É a rua Do nome Do meu avô Manuel Franco De Andrade Eu vou passar Nela só assim Porque eu tenho Que ir para Aguaçu Mas não queria Andar nela Assim na reta Não Porque a gente Passou Tem gente Que diz Tem saudade Eu Passei Maus momentos Também Com o professor Que a gente passa Está estressado Tem dia Que a gente está Estressado E vem Vem uma coisa Vem outra Mas eu hoje Já Viu Galvado Eu já passei Já estou indo É Eu Comecei na rua Coronel O Brigadeira Que é o outro Meu avô Avelino Velho Aí o Avelino Transferiu Para o outro Meu avô Para onde eu vou Ter um avô Em nome da rua Mas Terminei Minha jornada Mas Vocês Que estão Uns Já estão Concluindo E outros Estão Começando É uma Profissão Pouco Valorizada Eu me lembro Quando eu fui Candidato a prefeito Em 88 A minha Propaganda É que um Professor Ganhava Dois pacotes De bolacha Seca Aí eu Agora fui Ali Mundo Incorrado Saber quanto era um pacote De bolacha Seca Ele disse É um real e cinquenta Quer dizer Que Professor Em 88 Quando eu fui Candidato Ganhava dois pacotes Ganhava três reais Por dia E hoje Deve ter prefeitura Que não tem concurso Que está ganhando Esse tanto Sete e vinte Sete e sete e trinta Tem prefeitura No Ceará Nessas condições Só que também Só trabalhava duas horas Aqueles coisinhas Mas É A minha Propaganda Era essa Dois pacotes De bolacha Seca Mas Como a gente Eu Eu fui Eu fui Candidato Várias vezes Muitas vezes Mas Sou Fui candidato A prefeito Fui candidato A vice Fui candidato A vereador Eu nunca entrei Numa casa Para pedir voto Que eu acho Que voto Na mercadoria Voto É É consciência Né E eu Mas eu digo Eu vou ser candidato A última vez Eu digo Eu vou ser candidato Ainda Vou tentar E é Dessa vez Eu cheguei perto Não fui eleito Mas Tive uma votação Que muita gente Se surpreendeu Pela minha movimentação Que eu não Ando pouco Né Eu Eu acho Que Que o professor Eu em ser um professor A população Mais carecida Já sabe Qual é o comportamento Dele Mas Eu e Ronaldo Aí Nós mesmo Meu aluno Nós rodamos Né Ronaldo Mas Você Que é mais jovem Continue aí Com a experiência Que Eu depois Eu depois de 60 anos Cheguei aqui A essa câmara Porque Eu tinha um Assim Uma Tipo uma vaidade De chegar aqui Eu tinha Um compromisso Com a sociedade Eu tinha feito Tantas outras coisas Eu tenho Porque as vezes A negação Você foi Eu acho que a minha luta maior Foi no esporte Porque professor Eu fui pago Mal paga Às vezes Mas era pago Agora a minha luta No esporte Eu fiz quadra Eu fiz campo de futebol Eu fiz a primeira quadra Do Avelino Magalhães Eu estava lá Era diretor A quadra do colégio Eu era presidente do Grêmio Foi quem cavamos O alicerce daquela quadra E fomos buscar a pedra No petigoto Para fazer a quadra Do colégio A do clube Eu digo Fui convidado Para ser diretor do clube Eu digo Eu só vou se fizer uma quadra Eu nunca vi dizer que tinha as clubes sem quadra As coisas do tabuleiro Os colégios não tinham quadra O clube não tinha quadra Aqui para esporte é zero E eu na minha luta Pelo esporte Então As vezes Eu não quero Homenagear Um professor Nem Eu fui pago Mal pago Mas Mas fui Agora Como de esportista Eu passava Tarde de sábado e domingo Capitando jogo de futebol Comandando uma liga A turma me chamando De disso e daquilo Minha mãe deve ter recebido Muitos nomes Sem ganhar um centavo Ter que gastar Eu fiz uma quadra Eu pagava a energia Comprava a bola E fazia os campeonatos Aí Isso aí Se eu fosse Homenageado Eu ficaria grato Aí que era jogador Lá do suburbão Rafael aí Então a foto sua lá Você desse tamanho Campeão lá Eu fui campeão lá Pois é Aquele corredor Ia cheio Dia de terça e quinta Muito menino Então Eu como de esportista Dei uma contribuição Muito grande A Tabuleiro Tenho certeza Isso aí Eu não tenho medo De errar Eu fui Até homenageado Como de esportista Fiquei muito emocionado Porque Teve uma época Que Tabuleiro Só tinha uma tabela De basquete Na Guaçu E eu chegava E dizia Quem quiser Jogar basquete Tem que ir pra Guaçu É uma vergonha Uma cidade dessa Não tinha uma tabela De basquete Tinha que ir jogar Na Guaçu E agora Quando dá uma chuva Em Tabuleiro Só joga lá No campo da Guaçu Lá no campo Que eu fiz lá Na comunidade Que é do lado Do lado de minha mãe Meu pai era do lado De cá E minha mãe Do outro lado Então Dando uma chuva Grande em Tabuleiro Só joga na Guaçu Porque lá Pode chover A noite todinha O campo aguento Que estava E boa Então Isso aí é que eu tinha Que dizer A sociedade De Tabuleiro Que eu não vou fazer Com o Fernando Henrique Cardoso Dizer O que eu escrevi Esqueço Eu tenho história Tudo que eu falo Sempre eu boto A história De frente Porque a história É tudo A história É quem conta tudo Então eu tenho Uma trajetória Estou aqui Posso dizer Emprestado Eu não sou Vereador efetivo Posso sair agora Amanhã Chegar aqui Não sei mais Certo? Agora A minha história A minha dignidade Meu amigo Aí tem Aí tem outra coisa Aí eu faço Como o velho Matuto Aí são outros 500 reais Então Eu Fiz esse pedido De vista Porque eu não concordo Inclusive Para dizer a verdade Eu não concordo Com nenhum item Não tenho Nem poder De negociação Porque eu não concordo Com nenhum Só aquele Naurelio Que fala Do decurso Decurso De No 34 Aqui 44 As contas públicas Sim Decurso de prazo Não tem um Sim Prazo de 60 dias Sem deliberação Se a Câmara não aprovar Em 60 Só esse aqui Que eu concordo Eu concordo assim Porque eu acho que também Que quem deve aprovar As contas É É o poder Legislativo Mesmo Isso aqui 60 dias Sem deliberação Pela Câmara As contas Serão consideradas Aprovadas É É aquele negócio O poder Legislativo Perto do poder Quem vai Legilar É uma lei orgânica Isso aqui Eu não concordo Não Que fique isso aqui Não Quem tem que aprovar São os vereadores Ou com 60 dias Ou com 30 Ou com Né Essa É Isso aqui Essa mudança Que eu concordo Agora essas outras Tirar É Certos direitos Eu que Tenho uma história Quando vi a redemocratização Do país Eu procurei Um partido Que defendesse a educação Procurei Fui olhar O PDT Darcy Ribeiro Leonel Brizola Pessoas Identificadas Com a educação Desse país Inclusive Cristóvão Voar Que Espírito salarial Que dos professores É uma emenda Do senador Cristóvão Voar Do PDT Porque ele foi Para o PDT Porque o PDT Defende a educação Ele saiu do PT E optou Pelo PDT Porque o PDT A raiz PDTista É na educação E ele foi lá E ele só falava Em educação Candidato a presidente Da república Só falava Em educação Mas infelizmente Quem fala em educação Nesse país Não tem voto Tem voto Quem fala em outras coisas Mas Estou satisfeito Em estar aqui Posso agradecer Até o prefeito Ednar Que Foi ele Que fez até Um esforço Para que eu Chegasse aqui Eu tenho que Agradecer a eles Que eu não sou Vereador Efetível Eu sou Um vereador Temporário E eu Eu tinha um projeto Da história Da história Aí eu fiz a vaquejada A vaquejada É o seguinte Corria de graça Dançava de graça E bebia de graça Vaquejada Para os companheiros Para os amigos Aniversário Aniversário 50 anos É o homem O homem que Corria É o homem que Eu fiz a vaquejada Os vereadores Que criaram Até uma secretaria Para que eu Assumisse aqui E eu queria Só quatro meses Só Eu digo Eu quero Só o período Da vaquejada Vou dizer Naquele dia Eu sou vereador Como meu pai Foi há 50 anos Atrás Mas infelizmente Botaram mais um dia E era Para deixar Em outubro Aí botaram Mais para novembro E dezembro Eu estava Me lembrando Lá em casa Eu digo Será isso Uma armação Para me queimar Porque Dois projetos Desses Que tem Polêmicos Dentro da área Da educação Que está Com mais de dois anos Que Que roda Nessa casa E não votam Aí no mês de dezembro O último dia Que eu vou passar aqui Eu Ontem à noite Eu dormi pouco Viu Fiz uma reflexão Será Agora A minha história Meu amigo Eu não troco Por nada Não tem dinheiro No mundo que troque Eu 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 fui candidato Várias vezes Nunca ganhei Não devo Um tostão A ninguém Tabuleto de política Pago minhas contas Tudo Eu gasto Dinheiro também As pessoas vão lá em casa Não precisa ser política não Qualquer época Eles estão lá em casa Que lá aparece uma pessoa Pede uma coisa Eu dou E na política Aparece mais Agora eu nunca fui A casa de ninguém Mas Eu Eu Quero agradecer O Prefeito Ednardo Por essa oportunidade Que ele me deu De eu estar aqui Mas não é Porque De eu estar aqui Que eu vou Votar de acordo Contra meus Princípios Eu Que eu disse Que em política Não existe Muita Questão De palavra Eu Eu Digo Eu já O dinheiro é pouco E não tendo palavra Aí é que complica Né Porque tendo dinheiro Passa por cima de tudo Agora um candidato No tabuleiro Que diz Que ele disparou Aí Nas pesquisas Que eu acho ilegal Que não pode nem haver pesquisa Pode até dar processo Porque É Porque tem dinheiro Né Tem dinheiro Aí a turma diz Ah rapaz Tem dinheiro Vamos é esse Né As pessoas A maioria Não respeita A A dignidade Das pessoas Que é muito Eu acho Muito importante Mas Eu Quero dizer A todos os tabuleirenses Que a minha história Foi essa Na área do esporte O gasto Do meu recurso É Que não são muitos Mas Eu fiz Quadra de esporte Com arquibancada Com cabine de rádio Sim Tabuleiro Tinha uma quadra Não tinha cabine de rádio Eu vou fazer Uma água suja Fiz uma quadra De bancada Tinha uma cabinezinha De rádio Né Que é Eu faço É um insulto Para que as autoridades Tomem providência E agora As 500 metros 500 metros De área coberta E não fica Muito atrás Daquele cubo ali Não É parecido Só que é mais baixo Um pouco Mais a área É mais ou menos Fiz com o meu recurso Próprio Disse mais No quinta-feira Um dia que tinha mais gente lá Isso aqui Não é para fazer Forró Para ganhar dinheiro Eu não preciso De forró Para ganhar dinheiro E nem vou fazer E nem aceito Ninguém fazer forró Para ganhar dinheiro Isso aqui Foi um dinheiro Que eu tirei E fiz Aqui É meu desejo Fazer os 300 anos Da comunidade da Aguaçuja Que Tabuleiro Não respeita Essa história De Tabuleiro É toda mal contada Esse torrão aqui Pertence A data do Sinta Aguaçuja Peguei as escrituras Velhas aqui Levei tudo para lá Isso aqui É Aguaçuja Sinta Aguaçuja Agora é elite De Tabuleiro Não diz que é Eu fiz uma festa De oito dias De movimento Para mostrar Que Tabuleiro Pertence ao Sinta Aguaçuja Inclusive Botaram o nome De Agua Santa Aí depois Desse Agua Santa Aí complicou O negócio Mas o documento Da minha menina Faz aqui Tudo de Aguaçuja Não aceita Esse nome De Agua Santa Eu tenho um neto Com três anos Ele diz Pai Vamos para Aguaçuja E eu fico muito satisfeito Enquanto ele não aprendesse O nome de Agua Santa Vereador Marcones Eu estava aqui Atentamente Observando Com muita atenção Suas palavras E eu queria lhe dar Os parabéns Sinceramente Gostaria não Estou dando os parabéns A você E quero lhe contar Uma novidade Talvez você não saiba ainda Eu Olhando umas partes Aqui nos arquivos Da prefeitura Quando Sônia Noronha Chegou Com o livro Quando A Ex-vereadora Sônia Noronha Chegou com o livro De ata A primeira Ata Do município De Itabuleiro de Nova De uma sessão Da câmara Tem a assinatura De seu pai Você já viu Essa ata? Não, não É muito importante A história Que ela até Se emocionou No momento Isso aqui É uma das maiores Histórias Que Tabuleiro tem Bem Está aqui dentro Bem bonitinho O livro A coisa mais linda Do mundo Olha essa ata Que eu tenho certeza Que você vai gostar Muito E quero dar os parabéns A sua filha também Pelo importante Projeto aí Olha essa ata Eu vou olhar Vou olhar Porque Eu tenho a ata Do coronel Pilgadeira Porque foi vereador Em 1896 Quando Itabuleiro E Limoel Pertencia a russa E as ilas Tinha câmara De vereadores Na Na república velha E meu avô Saiu da água suja Em cima de um cavalo E foi assinar A independência De Limoel Do norte Em 1897 Da água suja Para o mundo Da água suja Para o mundo Então Esse velho aí Era uma Pessoa Importante No município Tabuleiro do norte Ele foi votado aqui Eu exigi Que botasse a livro O retrato do coronel Pilgadeira Porque Ele tem Um descendente Importante Eu sou Professor Quando o cara Vem assaltar A gente diz logo Eu sou professor Mas o coronel Pilgadeira Além de Laura de Oliveira Tinha Antônio Amilca de Oliveira Lima O homem que criou O CPF Nesse país Só é cidadão Hoje se você tiver O CPF E Antônio Amilca de Oliveira Lima Irmão de Laura de Oliveira Neto do coronel Pilgadeira Foi secretário Da Receita Federal Fez uma reforma E criou o CPF Para que identificasse O cidadão Ele disse Que a de Limoel Está certo Porque eles são O mamete De Oliveira Era de lá Mas a Anacletazinha A mãe deles Era da Guaçu O coronel Era forte A elite de Limoel Vinha casar Aqui na Guaçu Porque toda a vida Teve esse problema Do dinheiro Né Quer dizer Eu fiquei me lembrando Como é que a elite De Limoel O cara industrial Vem casar Com a pessoa Na Guaçu Analfabeta Depois eu fiz Uma reflexão Mas meu irmão Maurício Ah É porque o coronel Pilgadeira Era forte Tinha Condições econômicas E atraía Né Até os casamentos Eu digo Você vê que o dinheiro O dinheiro é importante Presidente Maurício Eu Tenho que agradecer Muito a você Também Pelo espaço Você Eu tinha direito A dois minutos A serra Me deu bem Duzentos Mas Mas A gente sente Eu não estou vendo Todo mundo Porque eu Sempre quando eu estou Discussando Eu olho pro povo Se o povo Estiver conversando Olhou um pro outro Aí eu abondendo Porque tem gente Que não tem desconfiômetro Né Tem gente Que não tem desconfiômetro Tá falando E o pessoal Não tá ligando E ele tá lá Né Eu não Eu olho Dão olhada Se eu sentir Que tem alguém Distorcendo Eu digo Eu não tô agradando Né Encerro Né E eu já falei Demais aqui Tava só Pra aquele lado Mas tô vendo O lado aqui Que tá calado Né Então Aquele provérbio Véi Quem cala Consente Né Os dois minutos Outra oportunidade Outra oportunidade Se vive Estiver Só lembrando Vereador Marcones Que A vista do processo É três dias Corridos Certo Aí a partir de terça Um pouco a situação Pra o dia 11 Que é o encerramento Do nosso Sessões ordinárias Porque o nosso Nosso recesso Ele começa a partir do dia 16 Que a gente tá À disposição Até o dia 15 Daqui pra lá A gente faz um Reescalonamento Da Das matérias E A gente Mas aí Você Que que eu Que que eu Agora O que que eu posso fazer Você tem até terça-feira Tem até terça-feira De si E Reencaminha O processo aqui Pra câmara Que daqui a gente Dá o trânsito Normal dele Certo Né Mas gostaria De Antes de encerrar Essa sessão De É Já convidar Todos vocês Pra no dia 11 A gente realiza A sessão itinerante No olho da água da bica Mais precisamente Tava combinando Com o vereador Vão Viana aqui Não Conversei nem com A diretora O diretor da escola Antônio Vidal Malveira Mas ano passado Ano atrasado A gente realizou Lá na quadra da escola A gente ainda vai entrar Em contato com a escola Ver se tem disponibilidade Das dependências Lá da quadra da escola Pra gente realizar A última sessão ordinária Deste segundo período Né Que é a décima nona A gente realizou Dezenove sessões ordinárias Fora as sessões ordinárias Foram duas Duas Extraordinárias E A gente Já tem essa sessão Do dia 14 Que era pra segunda discussão Pra discussão em segundo turno Do projeto de amina De lei orgânica Mas com o pedido de vista Do processo Pelo vereador Marconde Tudo Todo o Todo o calendário Vai ser modificado Mas De antemão Senhores vereadores Eu queria Deixar Já convocada A sessão extraordinária Pro dia 14 Caso É quinta-feira Terça-feira Caso contrário No dia 11 A gente já Já avisa Todos os vereadores Já do novo calendário E no dia 15 Segundo E no dia 15 De dezembro É pra gente Encerrar O nosso trabalho Legislativo A gente vai realizar Uma audiência pública Com o secretário Da cidade Doutor Joaquim Cartacho Filho Que vem tratar Os assuntos Inerentes A urbanização Do nosso município Onde envolve O Riacho Que xeré Envolve O código de postura Do município Vai envolver também A criação Do polo Metal mecânico Vai envolver As situações Do olho da água da bica Que eu estava conversando Com o vereador João Viana Que ele fizesse A relação Toda a estrutura Do olho da água da bica Todas as necessidades E o que pode ser Modificado Do que está sendo Prejudicado Para que a gente possa Debater aqui Nesse plenário No dia 15 Com o secretário Da cidade Doutor Joaquim Cartacho Filho Senhoras e senhores vereadores Em cumprimento O artigo Pois não Eu queria também Falar para o Porto Tabuleiro Que os vereadores Nós Presidente Naurido Já conversei muito com ele Ninguém Pode até Votar isso aqui Mas não vota Satisfeito Presidente Naurido Conversei com Chiquilar Com Lindalva Lindalva ficou Quando eu disse Que tirava o direito Da readaptação Que ela fez agora O menino Ela disse Não pode não Está na Constituição Federal A readaptação Então Se vocês Eu sei que é complicado Sindicato E professores E tudo Mas se o vereador Lhes aprovar Alguma coisa Eu tenho certeza Que não é Assim Ele vota Mas vota Meio constrangido Não sabe Eu Mas Conversei já Com muitos deles Presidente Naurido Também A gente A política Viu Pessoal Vocês Servidores Tem hora Que a gente Fica no canto Da parede Agora Dizia Que a gente Tem que ter Um cartucho Na reserva Tem que ter um Mas tem hora Que a gente Fica meio Encantuado Mas A gente Tem que ter Um cartucho Para queimar Na hora Decisiva Porque senão Você está morto Você está Encantuado Não tem nenhum Cartucho Não tem nada Morreu Então Eu sempre Deixo Meus cartuchos Eu tenho Alguma coisa Para Queimar Bom vereador Vamos dar um tempinho Agora para a vereadora Diga que ela quer Fazer o uso da palavra Bom dia Bom dia a todos Vai ser bem rápido Eu quero somente mesmo Dizer a você Marcona Le parabenizar Está entendendo Hoje Realmente Eu acho que Você ter sido Professor Há muito tempo Na sua pele Dentro do senhor mesmo O seu próprio coração O senhor sentiu Realmente O que esses professores De tabuleiro do norte Estão passando Certo É um momento difícil Que já vem sendo De muitos dias E hoje Era uma também Das piores Que estão aí E como o senhor Disse Que tinha um cartucho De reserva Quero pedir a Deus Em nome de todos os servidores Que Deus abençoe Mais algum vereador Que tenha esse cartucho Que se prepare Para esse dia E o meu Muito obrigado Bom senhoras e senhores vereadores Vamos encerrando Na forma do artigo 171 Do nosso regimento Sobre a proteção De Deus Em nome da comunidade Declaro encerrada A presente sessão Em nosso trabalho de plenário Daqui Obrigado.